Como vai o seu negócio? Com o empurrão das soluções de crédito BAI, vai bem e obrigado. Com a ajuda das soluções de poupança e investimento BAI, Vai de venda em poupa! Com o contributo das soluções de pagamento BAI, Vai sempre a crescer. Com as nossas soluções de poupança e investimento, crédito e pagamentos, o seu negócio vai longe. Dirija-se ao Balcão BAI e verá que temos as melhores soluções para a sua empresa. Com o BAI, o seu negócio vai.